A Vos do Vento Te deixei triste, chorando E devagar fui me afastando Com passos de alguém sozinho, sem amor Longe de tudo, segui-me frente Minha vida ficando para trás Com este amor tão ausente Sem futuro e sem presente Soñando em poder o dia regresar Me lembrarei na distância Teu olhar de esperança Teu sorriso em cada amanhecer Pois vive em mim a saudade E não quer se afastar Só espero e me perdoe Quando eu voltar A Vos do Vento Lembra o lamento Daquele dia Quando eu te disse a Deus Te deixei triste, chorando E devagar fui me afastando Com passos de alguém sozinho, sem amor Me lembrarei na distância Teu olhar de esperança Teu sorriso em cada amanhecer Pois vive em mim a saudade Pois vive em mim a saudade E não quer se afastar Só espero que me perdoe Quando eu voltar Só espero que me perdoe Quando eu voltar Amém.